E aí, tá quente? É isso aí galera, pangas na veia A água é limpa, tá com barro Porque choveu, tá bom? Mas tá quente, é aquecido, tem o sistema de aquecimento Lá em cima, tá todo mundo no calorzinho E aí, aquecido, tá com barro E aí, aquecido, tá com barro E vocês, hein? Não se fazem mais orar E aí, aquecido, tá com barro E aí, aquecido, tá com barro E aí, aquecido, tá com barro